Lalaia Lalaia Quando orarmos Deus responde Seja aqui ou onde for Vem Senhor com seu Espírito Nossa fé vem aumentar Vem fazer que nossas vidas Possam mais e mais brilhar Possam mais e mais brilhar Possam mais e mais brilhar Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Ele deu a sua vida Pela nossa lá na cruz Vem Senhor com seu Espírito Nossa fé vem aumentar Vem fazer que nossas vidas Possam mais e mais brilhar Possam mais e mais brilhar Possam mais e mais brilhar Lalaia 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 Obrigado.